Paulo Pereira Barreto, onde estava marcada uma calvalgada para amanhã, mas devido a denúncia, essa calvalgada foi cancelada, ok? Foi cancelada. Você tem verduras para vender? Tem, muito. Clarice? Vamos falar com a Clarice, que é uma pessoa que tem verduras, aí ela trouxe verdura para vender no evento. Infelizmente, uma denúncia aí, o evento foi cancelado, não haverá calvalgada e você trouxe produto para vender, né? Que é as suas verduras e está arriscado agora perder, né? Perder tudo. Porque eu trouxe alface, ameirão, rucos, couve, trouxe tudo. Mas por que fazer uma denúncia tão sem graça dessa, né? Não sei, né? Não sei, de jeito nenhum. É lamentável o que aconteceu, né? Fizeram essa denúncia grave aí. A calvalgada, que estava marcada para amanhã, foi cancelada devido a essa denúncia. Vamos falar com a dona Roseli, que passou a semana inteirinha colhendo pimenta, fazendo doce, para poder vender aqui na calvalgada, onde infelizmente a calvalgada foi cancelada devido a uma denúncia, né? Então, a gente vem do assentamento, passamos a semana inteira fazendo produção para a feira, para chegar aqui, nessa festa que estava aqui, todo mundo aguardando e não vai ter nada. E a gente tem que voltar com o produto tudo para trás. Os outros amigos trouxeram verdura, legumes, tudo produto do nosso assentamento. Por que fazer isso com a gente? E agora? Quem paga o nosso prejuízo? Eu estou com um monte de conserva, de pimenta, pimenta solta, eu estou com doces. Meus amigos, tudo aqui está com o pão que a gente fez, tanto trabalho, para nada. Tudo por causa de uma denúncia. Nossa, é inacreditável uma coisa dessa. Inacreditável, para a gente que é assentado. Lamentável que estava tudo combinado certinho para amanhã, essa calvalgada aqui em Pereira Barreto, vocês iam vender as verduras de vocês, doces, e acontece uma tragédia dessa, né? Não tenho nem palavra. Não tenho nem palavra. Isso aí é até para um cara desse que faz a denúncia. Não tenho palavra. A gente vai mostrar para vocês aqui, os doces certinho aqui, que foi feito, pão, tudo para vender aqui na cavalgada. A pimenta, conforme vocês estão vendo aí, infelizmente foi cancelado. E isso aqui, ó, é perigoso eles perder tudinho, essa mercadoria, por falta de, moda, essa denúncia dessa pessoa que foi feita. Para que essa pessoa fez essa denúncia? Embargar a cavalgada que já estava tudo certo para amanhã. Aí, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, as verduras, produto de primeira, aí, ó. Tudo riscado a perder. É, três dias vocês estão trabalhando. Eu estou desde a semana passada trabalhando, fazendo conserva, preparando picles, preparando pimenta desidratada, tudo, tudo produto de primeira, para chegar aqui e uma pessoa só estragar tudo. Eu sou do assentamento também, Alga Binagre. É lamentável que uma situação dessa venha acontecendo, né? Uma oportunidade que os produtores têm de apresentar seus produtos para expor, para ganhar seu dinheirinho, ganhar seu pão de cada dia. Mas, lamentavelmente, por uma decisão dessa de última hora, a gente não consegue expor o nosso produto para ganhar o nosso dinheiro, para sustentar a nossa família. É lamentável.